Muitas mulheres estão buscando na construção civil uma oportunidade de trabalho. Até o final do ano, 5 mil mulheres da região centro-oeste vão participar de curso de qualificação para o setor. A ex-empregada doméstica, Vera Lúcia, é responsável pelo sustento de cinco filhos. Cansou do que fazia e resolveu se profissionalizar. A minha expectativa é arrumar um emprego o mais rapidamente possível e trabalhar, cuidar dos meus filhos. Vera Lúcia é uma das 240 alunas do curso de azulejista e pintora do programa Mulheres na Construção. O curso é promovido pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, em parceria com o Instituto Federal de Brasília. Com duração de quatro meses, o curso tem aulas teóricas e práticas. E no final, a certeza de uma profissão. As mulheres, elas chegam aqui com uma vulnerabilidade muito alta e uma necessidade de entrar no mercado de trabalho. As mulheres saem do curso com emprego garantido. Nós estamos terminando agora 440 mulheres, que são as primeiras turmas sendo formadas, que vão ser imediatamente inseridas no mercado de trabalho através de uma parceria com o Sinduscom. E após isso, no segundo semestre, nós vamos capacitar no Centro-Oeste, nos quatro estados, 5 mil mulheres. Basicamente, também na construção civil. Há dois anos, esse mercado de trabalho era restrito aos homens. A delicadeza no acabamento, a pontualidade e a qualidade dos serviços abriram as portas da construção civil para as mulheres. Hoje, dos 90 mil empregados na construção civil no Distrito Federal, cerca de 2.700 trabalhadores são mulheres. E até o final do ano, o programa Mulheres na Construção vai qualificar mais 5 mil mulheres na região Centro-Oeste. Elas estão cada vez mais conquistando espaço neste setor. A mulher hoje ainda não tem a mesma velocidade e a quantidade de serviços que o homem faz. Já já ela chega na produtividade do homem também. Luciana está terminando um curso de dois anos em edificações e já é estagiária do programa Mulheres na Construção. Ela garante que dá conta do recado. Eu aprendi muito porque eu não tinha noção de nada de construção civil. E hoje tenho certeza e acredito em mim que eu consigo tocar uma obra sem nenhum problema.